Minha Lisboa 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 Diz por, não sejas francisa, com toda a certeza, não vais ter de mim. Diz por, que bem-a-da-lhe, vai causar paciência, pensar-te mais a mim. Diz por, deixe-te agora a luz que diz a boita-te, voando a voz. Diz por, não sejas francisa, tu és portuguesa, tu és só pra nós. Diz por, deixe-te agora a luz que diz a boita-te, voando a voz. Diz por, não sejas francisa, tu és portuguesa, tu és só pra nós. Diz por, não sejas puff, não sejas francisa, não sejas clarification. Essa é uma música! Mas se vê tudo lá com a sua distância E em posta de volta E aí com a sua luta E com a minha filha A CIDADE NO BRASIL